Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão, peço que você aí na televisão olhe aqui para a exaltação da Santa Cruz a cruz levou Jesus para a glória e aqui estão essas flores para festejarmos o dia de hoje dia da exaltação da Santa Cruz porque toda a cruz leva para a luz toda a cruz é vitória sobre o mal e sobre o pecado a cruz é o caminho da glória não foi assim com Jesus do monte Calvário para o tabor a cruz é a alegria do mundo inteiro porque é um tesouro de salvação é a exaltação do Filho de Deus a cruz é sabedoria de Deus perguntaram a São Tomás de Aquino onde você aprendeu tanta coisa? ele disse aos pés da cruz a minha universidade é a cruz aqui eu aprendo tudo por isso que então a cruz hoje é exaltada porque nas suas chagas fomos curados o sangue de Jesus cura nossas feridas a cruz é ciência, sabedoria ciência do que? do amor é a árvore da vida Jesus crucificado atrai o mundo inteiro para si olha a exaltação da Santa Cruz porque sua cruz é poder salvação sua cruz é sabedoria que nos ensina a carregar nossa cruz e sermos sirineus uns dos outros cruz nossa esperança cruz triunfo de Jesus cruz tu és graça tu és benção tu és remédio tu és alívio tu és glória cruz tu és o abraço de Deus a todos nós és altar e fonte ó cruz bendita és chave da porta do céu cruz que nos torna gloriosas as nossas humilhações e a vida na morte ela ressuscita depois da cruz portanto na cruz está a origem de todas as bênçãos não é um tesouro de misericórdia olha a cruz é para somar não é verdade? é o mais é para somar é o mais vou repetir é o mais a cruz é para somar e quando abrimos os braços nós estamos em forma de cruz e você dá um abraço é Jesus abraçando as pessoas a cruz nos faz crescer porque sem a cruz não amadurecemos não progredimos porque a cruz é o livro da santificação é o farol da salvação é o trono da redenção bendita seja a cruz bendito seja o sangue de Jesus bendita sejam as chagas que nos salvam e nos curam exaltação da Santa Cruz cruz revelação do amor de Deus cruz alívio dos aflitos cruz e atribulados cruz resposta para nossas perguntas vou repetir a cruz é a resposta das nossas perguntas quando sofremos quando passamos por cruzes olhamos para Jesus crucificado e aí encontramos as respostas então exaltação da Santa Cruz porque é um tesouro de misericórdia é uma escola de amor ó cruz tu és o meu descanso tu és o meu remédio vou repetir ó cruz tu és o meu descanso tu és o meu remédio tu és o meu repouso ó cruz tu és a minha luz como é importante na exaltação da Santa Cruz a gente esperar que depois da Cruz vem a luz vem a consolação vem a alegria exaltação da nossa Cruz também e fique com Deus e rooted